Fala! E aí, beleza? Eu me chamo Túlio de Mello, do curso aulasdecontrabaixo.com, tá? Nesse vídeo, eu vou te passar um passo a passo, certo? Pra você tá aproveitando o Loop Station nos seus estudos, que vai te ajudar muito, né? Aí você pode pôr a bateria, tocar junto, você pode fazer gravações, colocar harmonia, colocar uma batida, fazer aquele groove, depois improvisar em cima, né? Todas as linhas. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar no compasso 4x4, no 3x4, vou mostrar a função automática, tá? Mas eu queria agora que você desse um conferir rapidinho no depoimento do meu aluno do curso, que eu fiquei assim, o cara realmente mandou ver, mandou a real, tá certo? Então, confira rapidinho e na sequência eu já te passo todos os macetes pra você começar agora, tá aí, utilizando o seu Loop. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovanni, sou aqui do estado de Minas Gerais, terrinha aí do pão de queijo. Bom, pessoal, é com muita alegria que eu venho falar pra vocês do curso aulasdecontrabaixo.com, do grande músico e contrabaixista Túlio de Mello. Pessoal, estou muito satisfeito com o curso, ele está me ajudando muito o meu estudo no desenvolvimento a este maravilhoso instrumento, que é o Contrabaixo, instrumento este aí que eu amo e amo de paixão. Estou muito satisfeito mesmo, porque professor alto nível, top, é um cara que sabe pra si e, mais importante, sabe passar, sabe transmitir este conhecimento pra nós alunos. Isto é fundamental. Material didático, de excelente qualidade, fácil compreensão, foi criado um grupo, um WhatsApp, específico pra nós alunos, aonde qualquer dúvida que temos, e o Túlio já deixou bem transparente, por mais simples e por mais boba que seja a pergunta, me encaminhe, né, que eu vou responder. E realmente ele está disposto mesmo, dar toda a sua atenção e caminhar junto com a gente, né, durante o curso, pra que a gente consiga desenvolver, né, musicalmente. Isso é muito importante, eu estou amando, estou gostando e gostando muito. Portanto, eu convido todos vocês, desde aqueles que ainda estão iniciando, ou que já está no nível intermediário e quer ainda avançar, ainda mais, vem conosco, aulasdecontrabaixo.com Bom, então já vou te dizendo aqui qual é o loop que eu estou utilizando pra esse review, tá? É o que eu utilizo, tá? Minha ferramenta aqui de trabalho, eu utilizo o RC30 aqui da Boss, tá? Ele tem dois canais, como você pode ver aqui, você tem um canal aqui na esquerda e um canal na direita, tá certo? É, dois canais, tá? Você pode estar gravando em uma pista e outra. Eu vou estar fazendo nesse review só em uma pista mesmo, tá? Pra não estender muito o vídeo, porque eu vou mostrar ainda outras funções que eu acho interessantes, né? Mas o básico mesmo, vamos iniciar o básico agora, que é começar a gravar, clicar e já começar a gravar alguma coisa, tocar em cima. Vamos começar com o tempo, né? Colocar o metrônomo. Então, vou colocar aqui, apertando esse botão on e off, né? Eu já defino aí o beat padrão, que é esse. Vou deixar ele mesmo, mas caso você queira alterar o beat, você pode estar clicando aqui, ó. No seu tempo, tá? E alterando. Ó. Tá? Vou deixar esse tempo. Beleza? Então, ok. No botão aqui da... Do meio, da sete pra cima e pra baixo, eu vou colocando o estilo que eu quero ver, tá? Então, eu quero colocar uma bateria normalzinha aqui, só um em um, né? Pra eu fazer a gravação em cima. Então, beleza. Que é o tipo. Eu desmarquei o tipo, voltei pro banco, no caso, tô no banco 33 aqui. Você pode estar gravando vários bancos, até 99. E com um total de até 3 horas, no caso desse loop aqui, tá? O RC3 também, ele grava até 3 horas também, só que ele tem só um banco, né? Que é muito bom também, tá certo? Então, aqui, ó. Por exemplo, vou fazer uma harmoniazinha em cima, já que tem a bateria aqui. Eu vou fazer a harmoniazinha, ó. Clica aqui, né? Assim que eu clico aqui, já começa a gravar. Essa é a função manual, tá certo? Que é a função de início manual. Tem a função também automática. Então, a função manual fica assim, ó. Então, gravei uma linha, ó. Você já pode automaticamente, assim que você clicar, né? Você já começar a gravar a linha. Mas eu vou gravar agora, ó. Então, gravei... Eu tenho a bateria, eu gravei a harmonia e coloquei... Ó, tá no vermelho, né? Então, desmarco aqui pra não continuar gravando. Então, aqui, eu não tô gravando, tá certo? Mas vamos supor que eu quero gravar uma melodiazinha e deixar, né? Nesses quatro compassos que eu fiz agora. Gravar e deixar junto aí, tá certo? Então, assim que eu apertar, né? Já grava. Mas eu posso apertar aqui, ó. Tá gravando. Mas eu posso entrar a qualquer momento, né? Ó, vou entrar aqui agora. Certo? Aí vamos supor, tá? Vamos supor, se você começou a gravar e vai voltar... Eu não gostei, tá? Você pode segurar aqui, ó. Pressionar, ó. Ele vai apagar o último. Então, ele apagou a última pista que eu fiz. Tá certo? Então, ó. Vou voltar. Você pressiona novamente e volta a harmonia. Né? Que eu fiz. Agora eu vou fazer uma segunda voz, tá? Aqui, ó. Ó. Tá? Tá? Ucina bateria. Ó. Ucina bateria. Vou gravar aqui uma bateria aqui só na batilha Então aqui está só a função loop sem utilizar o pedal, beleza? Ok, massa, legal Vamos ver aqui, eu vou apagar, eu clico no delete e apago Clico no delete uma vez, clico novamente e apaguei esse banco Então foi embora tudo que eu fiz aqui agora, beleza? Agora eu vou colocar uma função automática Que é só você segurar aqui, segurar aqui nesse botão aqui Segura no tap temp, certo? Pressiona, ele aparece AU, que está no automático E tem um O, está certo? Ele já vai no O Que é como estava, estava no O, aí tem um automático Assim que você aperta ele já vai para a próxima função Então eu quero essa função automática Como é que é isso? Beleza, já foi, né? Eu pego, desmarco, volto Então assim que eu clico aqui, ele está piscando, está certo? Nesse piscando, assim que eu tocar qualquer coisa aqui Ele já entra, o som já entra Três, quatro Cliquei, né? E ficou automático No momento que eu toquei, ele já começou a gravar Entendeu? Aí, da próxima vez É no manual mesmo Aqui ele ia ficar habilitado, né? Beleza? Ok, massa, legal Vou apagar aqui novamente E vamos ver a próxima função aqui Que é com relação ao beat No caso esse beat ele estava Aqui, esse beat aqui Ele está 4x4 Eu posso segurar o tipo O tipo da bateria aqui Quando eu seguro Aí ele aparece B4 Que é o tipo de compasso 4x4 Se eu clico para cima aqui Ele aparece B3 O padrão dele é 4x4 Mas vai ficar B3 Então vou fazer um exemplo Vou ter aqui a bateria, voltei Está 3x4 Volta aqui o tipo 3x4 aqui Certo? Deixa eu gravar aqui No manual Manual Mais para um blues e tal Algo mais Certo? Então não foi nessa função Então aqui eu te passei as formas De você estar Estudando com o loop Porque Você faz uma gravação dessa Beleza E já vai Criar um groove e tal Criar um improviso Em cima dessa levada Você cria harmonia E já vai E já vai Enfim gente É para você estudar É muito bom o loop Então eu te passei uns passos legais Para você estar gravando Estudando Gravar em cima E sem falar No caso você tem alguma ideia Alguma composição Ou até Você tirou Uma determinada Harmonia Que é gravar no loop Para não esquecer Ou Que é gravar E ouvir Então para estudo No geral O loop aí Te ajuda Muito mesmo Obrigado a você Por ter conferido Aqui o vídeo Deixe o seu like Inscreva-se no canal Comente Qualquer dúvida Deixe sua pergunta Com relação a esse assunto No geral Aqui do vídeo Clique aí Aliás Dê alguma sugestão Digite aí Alguma sugestão No vídeo De um novo vídeo De algum Outro review Enfim Tá certo Então Compartilhe com seus amigos Nos grupos E não deixe De conferir o curso Inscreva-se no curso Auladecontrabaixo.com Beleza? Eu me chamo Túlio de Mello E até o próximo vídeo